E aí galera, beleza? Vamos tentar mostrar rapidinho a montagem do Rolley, aquele 450. Lembra que eu falei que tem que trabalhar em conjunto? Um já tá aqui montado, agora a gente vai montar o outro. Ele tá pré-montado, tá? Porque senão não dá tempo de mostrar no vídeo aqui. Beleza? Então a primeira coisa que vai, ó, é aquele que o pessoal, chifrinho, injetor, é nessa sequência. Válvula, a juntinha de aço lisa, depois o chifrinho, depois a juntinha cônica e o parafuso ali com a cabeça Philips. Então eu vou filmar e o Evandrão vai montar. Vamos lá, vai. Olha, a primeira válvulinha. Tem que ter essa válvula aí, viu? Se não tiver, a hora que você tira o pé, ela se acelerou, a hora que você tira o pé, ele suga a gasolina de volta. Esse carburador, como não tem o afogador, ele é mais fácil de montar, tá vendo? Quando tem o afogador, às vezes tem que pôr com pinça. Esse aí não tem nada, é mais fácil. Mesmo assim é chato, ó. Dá uma boa apertada. Porque quando você injeta a gasolina, a aceleração rápida, ela sai pelos dois chifrinhos ali, ó. Tá vendo? Vamos lá. Agora a gente vai mexer com a base. A base é o seguinte, quando você desmontar, se você for trocar junta, não é o nosso caso. Como a gente juntou, montou esse carburador com vaselina, reaproveitou tudo, tá vendo? Mas quando você vai trocar junta, no jogo de junta vem diversos desse modelo aí da junta da base. Aí você compara com a antiga, certo? Pra ver qual que é a certa. Aí é só montar de acordo com suas fotos, suas anotações. Esse carro aqui, ele tá com uma FuelTech controlando a parte eletrônica. Então por isso que ele tem um TPS aqui, tá? Isso não é role, isso foi adaptado. Na minha opinião, é uma adaptação não muito legal. É, quase que estragaram a base do carburador ali. Poderia ter sido mais bem feito. Bom, aqui como a gente já tem foto de tudo, já sabe a posição dos seis parafusos. Dá um belo de um aperto na base. Olha o outro montado, ficou novinho. Vamos ver se a gente consegue funcionar hoje. Todas as peças aí do carburador já foram pré-lubrificadas, tá? Com WD. Pra não demorar. Perfeito. Agora a gente vai montar o primeiro corpo primeiro. O primeiro corpo é do lado da torre do afogador aqui, ó. A junta não tem como montar errado. Nem essa peça aí, que ela tem dois pininhos ali que encaixam no corpo do carburador, ó. Já tá com a válvula de máxima ali rosqueada, os dois injetores, tá vendo? Tá tudo no lugar. E os parafusos de regulagem de ar. Junta, tá no lugar. Aí vem com a primeira cuba. É a alavanca do injetor ali, vai por baixo do parafusinho de regulagem ali, ó. Aí, ó. E o carburador, como a gente gosta de falar, né? Os parafusos tem que entrar assim, ó. Com o dedo. Tem nada forçado. Se tiver alguma coisa entrando forçado, tem coisa errada. Vou pegar a catraquinha agora. Essa marcação ali que nós fizemos B1, que tá ali na cuba, é porque são dois carburadores, né? Caraburação dupla, então, só uma marcação para não misturar lá no banho químico. Nem na bancada. Dá aquele apertinho. Parafuso tem que estar com a roelinha de nylon, né? Pra vedar. Isso aí. Agora o segundo corpo. E já coloca o tubo de transferência. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente deixa a borrachinha ponteada, tá vendo, ó. Com o tubo mais lá na frente. Aí vai ali, ó. Coloca. A mão esquerda é fogo. Aí. Deixa ele ponteado. E a hora que vier com a outra. Tá vendo que tá na pontinha também, ó. A hora que vier com a outra, já encaixa tudo e já velha. Aí já deixamos pré-montado. Também não tem como montar errado. Aliás, junta azul. Aí depois vai uma plaquinha, outra juntinha. E essa plaquinha que substitui a meter em bloco. Aí não tem gicleia, não tem nada. É uma maneira mais simples, né? E essa cabeça de parafuso, ela é diferente, tá vendo? Aí eu peguei uma chave fininha e dei uma arredondada na ponta. Pra poder parafusar a pontinha da chave. Tá vendo? É só arredondei. Ela é o suficiente. É só apertar bem. Eu acho que vai dar tempo de mostrar tudo, sim. Com seis minutos. É até dez. Beleza. Tudo, como já informei, pré-lubrificado com WD. Pra não ter problema de estragar nenhuma rosca, né? É frágil, né? Essa rosca no corpo do carburador. Perfeito. Agora ele vai vir com a outra cuba. E a outra cuba vai encaixar aqui. Deixa eu tentar mostrar. Olha. Olha lá. Só guiar ela. Tá vendo? Aí é só empurrar. Aí ele já entra aqui e entra lá embaixo. Aí a vedação tá pronta. Tudo na mão. Livrinho. Então se não tivesse essas partes pré-montadas. Que nós mostramos aí. Ia durar mais uns dez minutinhos, vai? Porque dez não, vai? Uns quinze. Porque tem regulagem de boia. Tem várias coisas. Mas a grosso modo é isso aí. Vamos fazer uma coisa? Quem assistir esse vídeo aqui. O primeiro que comentar com o nome e o e-mail. Ganha o curso do carburador rolle. Beleza? Primeira pessoa. Comentou nome e e-mail. Ganha o curso do carburador rolle. Apertou por igual. É isso aí, ó. O carburador tá prontinho. Essa borrachinha aqui. Essa aqui, ó. É aqui no avanço. Que lá não tem avanço. Lá é uma FuelTech, lá. Beleza? Isso aí, ó. Deu certinho. Ainda tinha um minuto e meio ainda de lambuja. Quer pôr o prisioneirinho aí, ó. Esse prisioneiro é do... Deixei a porca lá no lugar. Que é até onde tem que ser. Depois é só apertar contra a porca aqui, ó. Já era. Tá aí. Parzinho de carburador montado. E aí E aí